Olá meus queridos, hoje é o nosso quinto dia juntos aqui nesta novena lindíssima do preciosíssimo sangue, que este sangue de Jesus possa ser derramado por sobre nós, por sobre a nossa família, por sobre a nossa casa e nos proteja de todo o mal. Iniciemos o quinto dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Orações iniciais para todos os dias. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração inicial. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que o preciosíssimo sangue de Jesus Cristo perdoe os nossos pecados. Neste momento, faça o seu pedido, a graça que você deseja alcançar nesta novena, pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos do Apocalipse cantam fervorosamente, com teu sangue tens comprado para Deus Gentes de toda tribo, língua, povo e nação. Tens feito deles uma dinastia sacerdotal, que serve a Deus e reina sobre a terra. Apocalipse 5, 9 Nós agora nos unimos a este clamor celestial, e na comunhão do Espírito com todos os santos da terra, e venerando este sangue divino, que nos resgatou do poder das trevas, e nos transladou ao reino da luz, rendemos culto reverente a Deus, como povo sacerdotal que somos. Colossenses 1, 13 e 20 Cristo Jesus, Cordeiro de Deus, que nos salvou com o seu sangue, te adoramos, te bendizemos, adoramos-te, damos-te graças, e te pedimos a salvação de todos nós, que fomos lavados em teu sangue sagrado. Amém. Quinto dia Leio na palavra de Deus Bebei, pois este é o meu sangue Mateus 26, 27 e 28 O cálice da salvação que consagramos é a comunhão com o sangue de Cristo Quantas vezes comeis deste pão e bebeis deste cálice? Proclamais a morte do Senhor Até que ele volte 1 Coríntios 10, 16 Em que consiste minha devoção ao sangue de Cristo? Em orações, certamente, mas jamais poderei buscar outro ponto em que centrar esta minha devoção, se não na Eucaristia. Recebo o sangue de Cristo na comunhão, a comunhão me comunica o sangue divino em toda a sua força. Na comunhão me asseguro, para sempre, o fruto da salvação que Cristo me ganhou ao derramar seu sangue por mim. Comungo todas as vezes que posso, comungo todas as vezes que posso e da melhor maneira que posso. Sois bebida do céu, sois bebida do céu, sois vinho embriagador, sois amor e alegria, cálice da salvação. Oração Senhor Jesus Cristo, fazei-me beber com ânsia o teu sangue, vinho novo do reino e prenda das delícias que me embriagaram na pátria celestial. Amém Oração final para todos os dias Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me Paixão de Cristo, confortai-me Ó bom Jesus, ouvi-me Dentro das vossas chagas, escondei-me Não permitais que eu me separe de vós Do inimigo maligno, defendei-me Na hora da minha morte, chamai-me E mandai-me ir para vós Para que com vossos santos Vos louve pelos séculos dos séculos Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém